Policiais encontram o corpo do ator Jeff Machado, que fez novelas na Rede Record e estava desaparecido desde o início do ano. A DDPA informou que Jefferson foi encontrado sem vida, vítima de homicídio e ocultação de cadáver. As investigações continuam para apurar a autoria do crime, disse a Delegacia de Investigações. De acordo com informações da TV Globo, o corpo de Jeff foi encontrado amarrado e concretado dentro de um baú de madeira que estava enterrado em um terreno do bairro do Campo Grande, zona oeste do Rio. Após a localização, os restos mortais do artista foram encaminhados ao Instituto Médico Legal e o laudo confirmou que o corpo era do ator. Desde o início do ano, muitas notícias e muita gente torcia para que Jeff fosse encontrado com vida, mas infelizmente a pior notícia chegou. Bloco social.